O primeiro dia de jornada é dia 19 de julho. A gente começa às duas da tarde com uma contação de histórias para a Lado Especial. Às 12h15, a gente tem uma mesa que traz o debate sobre os conceitos que são as premissas dessa jornada. A formação do leitor e o currículo de leitura da escola. Esse momento expositivo será com a Ana Carolina Carvalho e a Renata Fraundorf. Duas formadoras da Avizalá que já estiveram conosco no ano passado. Às 17h, a gente tem uma mesa que vai conversar, em que a gente vai debater uma história da literatura infanto-juvenil brasileira. Com a editora e pesquisadora Mel Brites. Aqui a gente vai pensar um pouco sobre os marcos dessa literatura que vem sendo feita no Brasil e as tendências contemporâneas. Vem com a gente! Boa tarde a todos! Que alegria estarmos aqui para mais uma jornada pedagógica, companhia na educação. Um ano se passou e nós aqui de novo. Obrigada por nos convidarem e nos receberem nas casas de vocês, nas escolas de vocês, nas instituições. E peço licença para recebê-los, né? E lembrando que essa é uma jornada pedagógica que está sendo promovida pela Companhia na Educação, que é um núcleo dentro do grupo Companhia das Letras, que é dedicado ao atendimento de educadores e ao suporte deles, né? A gente tem alguns canais de contato para conversar com vocês, educadores de todo o Brasil. O primeiro espaço que a gente tem para se comunicar e compartilhar os materiais e conteúdos com vocês é a sala do professor. Então eu vou pedir aqui a Juli, da equipe, para compartilhar com a gente um videozinho que explica como é essa sala do professor e como vocês conseguem acessá-la. Você conhece a sala do professor? Uma área exclusiva em nosso site dedicada aos educadores? Aqui você encontra busca cruzada por tema e etapa, catálogos, materiais de apoio ao professor, cadernos de leitura, kits de obras por etapa, lista de e-books, PNLD, vídeos e acesso ao cia.edu, o nosso aplicativo para professores. O Departamento de Educação do Grupo Companhia das Letras tem uma equipe de divulgação escolar responsável pela apresentação do catálogo e dos lançamentos. Se desejar ser atendido por nossa equipe, escreva para o e-mail professores.com.br Caso você seja professor universitário ainda não cadastrado, preencha o formulário para receber informações dos nossos lançamentos. Na sala do professor, você encontra os livros mais adequados aos seus projetos pedagógicos. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Para além da sala do professor, vocês já viram que a gente tem um e-mail de contato que apareceu e vai aparecer na apresentação que eu vou pedir para a Júlia compartilhar com a gente. Porque a gente tem também as redes sociais, né, da Companhia na Educação. Tem Instagram, a sala do professor já falamos, tem o Instagram, o arroba Companhia na Educação, né, sem o acento, e o Facebook também, Companhia na Educação. E o e-mail professores arroba companhiedasletras.com.br Além disso, tem uma equipe, todo um time de divulgadores espalhados pelo Brasil para prestar esse atendimento, esse suporte aos educadores, aos coordenadores, aos diretores das escolas. Você pode voltar só uma tela, Juli? Temos a Catarina da Bahia, a Renata também na Bahia, o Sérgio em Pernambuco. O próximo, por favor. A Fátima e a Euritzi no Rio de Janeiro. Esse aqui é o time de São Paulo, Patrícia, Flávia, Nisse e Cássia. Temos o Alex no Rio Grande do Sul e o Cláudio que presta suporte para o Brasil todo. Acho que encerramos aqui, né, com a equipe. Então, vou voltar aqui um pouco sobre a ideia dessa jornada, retomando um pouco o que foi a jornada do ano passado, né? A gente está aqui, digital de novo, né? A gente não tinha certeza de como seria esse próximo encontro quando fizemos no ano passado. E apesar dessa impressão desse eterno dia da marmota pandêmica que a gente tem vivido ao longo de 2020 e também agora de 2021, esse mundo girou, né? A gente teve ciclos escolares híbridos em todo o Brasil. Uma hora era virtual, outra hora digital, outra hora voltava para o presencial. E assim foram sendo completos alguns ciclos escolares, alguns anos letivos no ano passado e ainda este ano. A gente aprendeu a usar inúmeras plataformas para se comunicar, né, com os educadores, com os alunos, para fazer planejamento. Muitos aplicativos novos que aprendemos a mexer. Todos nós já travamos, já pedimos para Nossa Senhora da Internet fazer com que voltássemos para as lives. Caímos das lives. Estamos aqui no país com 540 mil mortos. Ano passado, quando a gente estava na jornada, a gente não tinha nem perspectiva de vacina, né? Agora temos várias vacinas e uma vacinação caminhando, né? E todo mundo se preparando para um volta às aulas. Em agosto. E assim seguimos. No ano passado, na jornada, a gente discutiu a concepção do leitor na BNCC. E como consequência deste debate, nesse ano, a gente decidiu aprofundar, saindo da BNCC e chegando no currículo, né? Então, o tema da jornada desse ano, a formação de leitores na escola e a reflexão sobre o currículo de leitura, ele é uma derivação, uma continuidade, um aprofundamento que vai trazendo mais para dentro do universo da escola essa reflexão e esse trabalho sobre leitura. Então, sem mais delongas, vamos começar a programação. E a gente começa com uma sempre especial contação de histórias. Vou chamar aqui a nossa contadora oficial da jornada pedagógica, Silvani Moreno. A Silvani é atriz formada pela Escola Livre de Teatro. Ela tem bacharelado e licenciatura pela Universidade Aembi e Morumbi. E especialização em narração de histórias pela Casa Tombada. Ela é cofundadora da companhia teatral Casa de Marias, onde atua como atriz, pesquisadora e produtora. É artista e educadora, é artista e educadora, desculpem, da companhia Alcina da Palavra e professora de artes na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Atualmente, ela pesquisa a oralidade produzida por mulheres migrantes nordestinas, moradoras de periferias, para o projeto Eu Narradora, Mães Pretas Contam. Então, com vocês, Silvani. Boa tarde a todas, todos, todes. Muito feliz de fazer parte desse evento. Muitas histórias povoando minha cabeça, muitos livros. E hoje, em especial, eu trouxe uma história que eu já tenho no meu repertório, já fazem alguns anos. Foi uma história que eu conheci, um mito, na verdade, de uma orixá chamada Eua, que eu conheci no livro Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prande, que é um livro da Companhia das Letras. E uma história que mexeu muito comigo, logo que eu li, eu falei, eu preciso contá-la. Se depois vocês forem, quem não conhece, forem procurar conhecer esse mito no livro, vocês vão perceber que eu coloquei nele muitas modificações. Porque toda vez que nós vamos contar uma história, seja aquelas histórias que nos chegam pela oralidade, que alguém nos conta, essas histórias contadas ao pé do ouvido, seja através dos livros, que é como a maioria de nós, contadoras e contadores de histórias contemporâneos, fazemos para alcançar as histórias, através dos livros, vocês vão perceber que eu coloquei várias modificações. Por quê? Porque a história passa por mim. A história sempre passa por cada um, cada uma das contadoras de histórias. E a gente coloca no mundo da forma com que nós as recebemos. Vou começar. Eu, 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 amazô. Eu, 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 amazô. Eu, eu, amazô. Iuá, Iuá Abaulo Iuá, Iuá Major Iuá, Iuá Major Iuá, Iuá Iuá, Iuá Major Iuá, Iuá Abaulo Iuá, Iuá Major Dizem que o rio representa a grande mãe, a grande mulher. Assim como o rio escorre suas águas pelos leitos, a mulher derrama água do corpo toda vez que um filho nasce ou morre. Iuá, 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 Iuá veio de uma África distante, mas toda vez que eu olho para o lado eu a percebo, bem próxima a mim. Eu vou me lembrar, nos palcos vazios, nos palcos vazios descartados, nas carroças de lixos, nas telas da televisão, nas esquinas, implorando pão, nos calcanhares. Que a chinela gasta, presa com o prego, endureceu. Eua! É também sobre isso que se trata a história que lhes trago. A história da mulher eua, mãe, alimento, que tirou do próprio corpo o sustento dos filhos. Eua tinha dois filhos a quem amava mais que tudo. Dois filhos gêmeos que viviam pendurados na barra da saia dela. Onde quer que ela fosse, os dois iam atrás. Se ela fosse ao mercado comprar farinha, iam os dois juntos. Se ela ia ao rio buscar água, lá estavam os dois com Eua. Onde quer que os três passassem, alguém falava, lá vai a bela Eua e seus filhos gêmeos, os Ibejis. Eua, seu nome era Eua e cortar lenha era o seu trabalho. Naquele dia, saíram os três rumo à floresta para cortar lenha. Saíram felizes a mãe para trabalhar e os filhos para brincar. E chegando lá foram o que fizeram. Enquanto a mãe cortava lenha, as crianças brincavam. Subiam em árvores, pulavam pedras, brincavam no riacho e brincaram o dia inteiro. E a mãe deixava, deixava e observava suas crias. Eu a major. Ficaram assim o dia inteiro. Até que a mãe olhou para o céu e falou, Filhos, filhos, vamos embora. Olha a lua, já está espiando a gente. Vamos, vamos para casa. E os filhos logo foram para a barra da saia da mãe. E seguiram o caminho de volta para casa, levando a lenha. Andaram, andaram, andaram. Mãe, o que você vai fazer para a gente comer, mãe? Você vai fazer manjoca? Vou, claro que vou. Mãe, você vai cozinhar inhame? Sim, sim, filhos. Mãe, você vai fazer batata doce na brasa? Vou, vou. Eu vou fazer tudo o que vocês quiserem, filhos. As comidas mais gostosas. E caminhar, caminhar, caminhar. Mãe, aquela árvore ali, nós já não passamos por ela? Mãe, aquela pedreira ali, eu tenho certeza que nós passamos por elas. Mãe, mãe, eu estou cansado, mãe. Mãe, eu estou com sede, mãe. Mãe, eu preciso beber água, mãe. Mãe, mãe. Às vezes eu fico pensando. Será que mãe mente? Mãe mente? Naquele dia, para acalmar os filhos, eu a teve que mentir. Calma, filhos. Calma. Está escuro, mas não se assustem. Calma. Vai ficar tudo bem. Vem. Deitem-se no meu colo. Eu vou cantar aquela música que vocês gostam. Aquela que eu canto para vocês dormirem. Eu vou cantar aquela música que vocês gostam. Ela é um boi, eu a imineou. Ori, xaim. Ambo, eu a. Shhh. Os filhos dormiram. Então, eu a aproveitou. Olhou para o céu. E pediu para Olorum não deixar seus filhos morrerem de sede. E ela pediu com tanta força, mas com tanta força, que Olorum escutou. Quando eu a abri os olhos, percebeu que suas mãos estavam se transformando em água. Seus braços, água, seus seios, água, seu ventre, água, o corpo todo dia eu há. Era água. No começo, uma água pequenininha, mais cristalina, que foi ganhando força, força, e se transformou numa fonte de água pura, que foi ganhando muito mais força, força, e se transformou num lago de água abundante e limpa. Nesse momento, os seus filhos acordaram e se fartaram daquela água pura e beberam, beberam. E quando eles bebiam, eles tinham certeza que aquela água era a mãe deles. E aquele rio, aquele lago, foi se transformando num rio. Num rio tão forte que ia abrindo o caminho por entre as árvores e ia cavando aquela terra, daquele chão. Ia ganhando força, 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 atravessando toda aquela floresta, abrindo o caminho para os filhos encontrarem o caminho de volta para a casa. E eles seguiram aquele rio. E chegando lá, na aldeia, eles contaram para todos, para todas, o mistério da mãe que se transformou em rio. Um rio que existe até hoje em solo africano. E toda vez que eu conto essa história, eu desejo que toda mãe possa ser força criadora e protetora. Que seus corpos tragam amor em abundância. Que nenhuma mãe veja seu filho cair antes dela mesma. E peço que eu a nos proteja. gratidão. E eu a... gratidão. Estou fazendo as palmas aqui, Silvanê, fazendo as vezes do chat, que tem muitos emojis de palmas, dizendo que maravilha, que alegria, como você consegue, através da sua voz, da expressão facial, trazer a gente para dentro da história. parece que você está dentro da nossa casa, contando essa história e trazendo essa força da maternidade. e fiquei pensando aqui do quanto esse autocuidado é tão importante no contexto como o de agora. que a gente precisa se cuidar, cuidar uns dos outros para conseguir continuar cuidando dos alunos, cuidando da comunidade escolar e cuidando dos educadores entre si. que essa maternidade, esse cuidado, não é só dessa relação da mãe com os filhos, né? Não. Não. Quando eu conto essa história, eu falo disso muito, né? Da relação da maternidade no lugar do cuidado, né? Independente se nós geramos filhos ou não. Se nós colocamos filhos no mundo ou não. Mas esse olhar maternal que existe na mulher, existe no homem, existe, né? Nas pessoas, se nós permitimos que isso possa ser acionado dentro de nós, é claro, né? E essa história dessa orixá, eu acho que traz isso de uma forma muito bela, muito bela. E, Silvani, pediram novamente se você pudesse falar qual o nome da história. Ah, eu vou mostrar aqui. Foi nesse livro que eu conheci. Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prande. Aqui tá escrito como a mãe que se transformou em fonte e matou a sede dos filhos, né? E é um dos mitos, aqui tem vários mitos de Euá, mas é um dos mitos de Euá que conta esse mistério, né? Uma das belezas dos mitos é essa necessidade de explicar o mundo, né? De como os fenômenos acontecem. E aí eu penso que as histórias, tanto para as crianças quanto para os jovens, como para os adultos, por exemplo. Essa é uma história que eu conto muito para o público EJA, para os adultos no geral. Como a gente explica os fenômenos do mundo e os povos africanos fazem isso de uma forma muito linda, né? Muito bela. Muito, muito, muito obrigada, Silvani. Que alegria saber que ainda a gente vai ter quatro histórias ao longo dessa semana. Amanhã você volta com a gente no mesmo horário, às duas da tarde, no mesmo bate canal. A gente estará aqui ansiosos e ansiosos para te receber para mais uma história maravilhosa. Obrigada. Agradecida, gente. Eu que agradeço. Aproveitem bastante o evento que tá lindo. Tchau, Rafaela. Obrigada. Tchau. Bom, gente. Antes de chamar o pessoal do Avisalá, queria só corrigir uma gafe que eu cometi. A hora que tava passando o PPT, eu pulei um dos slides e deixei de apresentar dois membros da nossa equipe de divulgadores. As especialíssimas e amadas, a Cristina Scafuro, que é divulgadora em Minas Gerais. Tem um monte de gente aqui de Minas, no chat, que ia ficar muito bravo comigo. E a Andressa Raia, também, do nosso time de São Paulo. Então, o time de São Paulo, bem reforçado para dar conta desse estado, que tem um número de alunos muito grande. Bom, queria chamar agora as formadoras do Avisalá. O Avisalá, que é nosso parceiro nessa jornada. Ana Carolina, quase co-curadora, efetivamente, dos temas e dos conteúdos dessa jornada. Ana Carolina Carvalho, ela é Mestre em Educação, formadora de Educadores pelo Instituto Avisalá, e colaboradora do Instituto Emília, ambos em São Paulo. É professora convidada do curso de pós-graduação, investigações e fazeres com crianças de 4 a 6 anos, no Instituto Singularidades. Ela é assessora na área de educação em editoras e na área de leitura e formação de leitores para redes públicas e escolas privadas. Ela trabalha em diversos projetos no campo da leitura, atuando em diferentes organizações não governamentais, como a Comunidade Educativa SEDAC, Museu da Pessoa. E é co-autora do livro Ler Antes de Saber Ler, oito mitos escolares sobre a leitura literária da Panda Books, além de autora de títulos de literatura infantil juvenil. Também, junto com a Ana Carolina, temos a Renata Fraumendorf, que estará conosco nessa próxima mesa. Ela possui graduação em pedagogia pela USP, mestrado em educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, em formação de professores e trabalho docente. Atualmente é coordenadora de projetos do Instituto Avisalá, autora de materiais didáticos de língua portuguesa, coordenadora do grupo colaborativo de alfabetização e diálogo, o GRUPAD, que é do GPEC, Faculdade de Educação da Unicamp, e é doutoranda em educação pela Unicamp. Antes delas começarem a falar, só queria lembrar que a gente vai ter... Pode deixar elas na tela, meninas, se vocês quiserem. A gente tem um sorteio para os participantes desta mesa. Então, para conseguir participar do sorteio, é importante que vocês estejam formalmente inscritos na jornada. Então, se não se inscreveram ainda, por favor, se inscrevam. E os livros que estarão sendo sorteados nesta mesa são... Agora vou pedir ajuda da Juli. São os Direitos do Pequeno Leitor, da Patrícia Werbach e do Odilon Moraes. O Quintal da Minha Casa, do Fernando Nuno. E Orgê Perpétua, do Mário Vargas Llosa, que vai aparecer nesse debate desta mesa, em que vamos discutir um pouco as premissas da jornada, os grandes temas da jornada. A formação do leitor e o currículo de leitura na escola. Então, Ana Carolina e Renata, a bola está com vocês. Muito obrigada por mais um ano de parceria, mais uma jornada com vocês. É uma alegria. Obrigada, Rafa. É uma alegria para a gente também estar aqui mais um ano com vocês e podendo falar com tantos professores, né? que são os nossos interlocutores e nossos parceiros nas reflexões sempre. Rê, quer dar um oi também? Olá, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui de novo nesse encontro, fazendo essa abertura com a Ana Carolina, querida Lili. E seguimos numa conversa sobre leitura, sobre currículo. Obrigada, Lili. Então, vamos lá. Vamos fazer esse desafio, né? Ter esse desafio que é falar de um tema tão vasto em tão pouco tempo, né? Mas acho que a gente vai conseguir fazer um sobrevoo e, ao longo da semana, vocês também vão poder acompanhar as outras mesas que vão aprofundar alguns aspectos que vão ser tratados nessa nossa primeira mesa, né, Renata? Então, vamos lá. Acho que pode seguir com um slide. Tá entrando aí na nossa tela. A formação do leitor e o currículo de leitura na escola pode seguir. Antes, a gente queria fazer uma breve apresentação sobre o Instituto Avisa Lá. O Instituto Avisa Lá, como a Rafaela falou, já estava no ano passado, na jornada. É uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Desde 1986, vem contribuindo para qualificar a prática educativa no Centro de Educação Infantil, creche e pré-escolas públicas. O Avisa Lá começou com um foco nas creches e depois foi ampliando ao longo do tempo. E, atualmente, atua junto às redes de ensino fundamental, desenvolvendo ações de formação para profissionais de educação, visando a competência de leitura, escrita e matemática dos alunos nos anos iniciais, além de continuar o trabalho na educação infantil e no Centro de Educação Infantil. Aí, a gente colocou alguns dos nossos programas. O Além das Letras, o Além dos Números, o Memória Local na Escola, o Formar em Rede e o Formar. Então, vamos seguir com o slide. Sobre o que vamos falar? A gente procurou fazer um trajeto da seguinte maneira. Vamos começar falando da premissa, de algumas premissas fundamentais para se pensar o currículo de leitura literária nas escolas. Então, vamos falar sobre algumas dimensões que devemos considerar na formação do leitor literário, o que todo estudante precisa saber e ter vivido em relação à leitura de literatura na escola. Vamos tratar dos desafios do agora, trazendo alguns dados de pesquisa recentes e procurando fazer uma costura, né? O que esses dados dizem a respeito do que tem acontecido nas escolas e também do que precisa acontecer, do que a gente precisa garantir que aconteça nas escolas. Nós não poderíamos deixar de lado esse contexto da leitura na pandemia, né? E da volta que precisaremos encarar logo mais, né? Como pensar o currículo de leitura, né? E como pensar a formação dos leitores nessa volta em que vamos nos haver com inúmeros desafios e com uma heterogeneidade de experiências também, como é que a leitura pode nos ajudar nesse momento. E depois vamos também falar sobre algumas condições que precisam estar presentes para que aquilo que está escrito no currículo se dê na prática. Como é que a gente faz, né? Para que aquilo que está previsto possa acontecer efetivamente. Então, vamos lá? Bom, então, a gente queria começar abordando algumas premissas fundamentais para se pensar a escola, a formação do leitor e, portanto, a organização dos currículos de leitura literária nas escolas. Bom, em primeiro lugar, né? É pensar que a leitura, ela não é uma tarefa, né? Apenas do professor de língua portuguesa ou do professor da sala de leitura ou do bibliotecário. Ela é um compromisso de todas as áreas. A leitura tem uma centralidade na escola e assim ela deve ser pensada, né? Como algo que perpassa todas as áreas e que precisa envolver os professores de todas as áreas e não só o de língua portuguesa. Há também que se pensar num papel fundamental que a gestão precisa exercer, né? Que a gestão exerce na formação de leitores. O que isso quer dizer? Quer dizer que a escola como um todo precisa funcionar como a Adélia Lerner bem definiu no livro Ler e Escrever na Escola, né? O real possível e necessário, que ela diz que a escola precisa funcionar como uma micro sociedade de leitores. O que isso quer dizer? Quer dizer duas coisas, né? Quer dizer, em primeiro lugar, que é preciso que aconteça na escola aquilo que acontece fora dela, na sociedade de leitores fora da escola. Ou seja, a escola precisa promover, respirar práticas sociais de leitura. Então essa é a primeira ideia dessa afirmação da Adélia Lerner. A segunda ideia é que precisa envolver a todos nessas práticas sociais de leitura, né? Então essa ideia de que a escola funciona como uma comunidade de leitores, que envolve educadores, envolve os estudantes, envolve funcionários da escola, e envolve também as famílias nessas ações institucionais de leitura. Na nossa última mesa, na quinta-feira, a Beatriz Gouveia e a Thais Costa vão falar bastante, porque elas vão abordar o papel da gestão na formação do leitor, né? E no encaminhamento do currículo na escola. Então elas vão abordar bastante as ações institucionais. Mas aqui entra como uma premissa fundamental, né? É preciso mesmo que toda a escola esteja envolvida e que os estudantes se vejam envolvidos numa rede, né? Numa rede de leitores. Ao longo da nossa fala, a gente vai fazer esse traçado, essa costura entre o íntimo e o compartilhado. Que são dois elementos que estão indissociáveis, eles estão o tempo todo presentes na leitura e quando a gente pensa a formação de leitor, né? A gente precisa estar o tempo todo pensando nesse íntimo e nesse compartilhado. Uma outra premissa muito importante, né? E que está muito ligada à anterior, é que o verdadeiro leitor é aquele que tem participação ativa nas práticas sociais de leitura. A leitura, embora ela seja uma atividade individual, né? Então, quando a gente pensa na leitura, a gente se pensa ali ou em frente a uma tela do computador, né? A um suporte digital, o tablet, etc. Ou a gente se pensa ali em frente ao livro de uma maneira solitária. Mas, por mais que estejamos sozinhos, frente àquele suporte, há sempre uma rede de leitores por trás. Seja na indicação, na forma como a gente chegou, seja na conversa posterior, né? Que fará com que a gente compartilhe com outros leitores as impressões de leitura. Ou seja, um leitor, embora sozinho, nunca está propriamente isolado. Tem um pensador francês que eu gosto bastante. Ele faz uma imagem bonita, é o Jean-Marie Privat. Ele faz uma imagem bonita entre o leitor e o pescador. Ele diz que o leitor lê como o pescador pesca. Então, ele usa a imagem do pescador porque o pescador também está ali, no momento em que ele vai pescar, em frente ao rio, ele também está ali sozinho. Também tem algo ali de uma concentração, de uma atenção, de uma forma de estar diante da ação que ele está fazendo, que é uma forma solitária e isolada. Mas aí ele vai descortinando tudo o que acontece no mundo do pescador. E aí ele vai fazendo um paralelo em relação ao mundo do leitor. O pescador faz parte de um clube de pesca, muitas vezes. Ele compra revistas sobre o tema. Ele insere o seu filho na pescaria. Ele conversa com outros pescadores e compartilha histórias de pescadores. Enfim, assim como o leitor. O leitor também conversa com outros leitores, frequenta espaços de leitura, livraria, biblioteca e outros espaços. Recebe indicação de outros leitores, indica o livro para outros leitores, lê resenhas, enfim. Ele faz toda uma sociabilidade em torno da leitura até chegar no livro. Por isso, o Jean-Marie Cuivar diz que a leitura é uma atividade saturada de sociabilidade. Uma outra premissa muito importante para a gente pensar a escola e a formação de leitor e, portanto, a organização dos currículos, vou voltar aqui um item anterior, é que o leitor de hoje não é apenas o leitor do papel ou do livro. Acho que isso está claro para todo mundo, ainda mais agora em que a gente ficou em isolamento social e lançou muito mão da leitura nas telas, nos sites, nos aplicativos. Há um pesquisador mexicano, que é o Nestor Canclini, que ele nem diferencia mais, ele nem separa mais o leitor, o espectador e o internauta. Quando ele vai falar da formação do leitor, ele fala dessa tríade. Então, quem é o leitor contemporâneo? É preciso pensar nisso quando se pensa na formação do leitor e promover também esse diálogo, porque o estudante, sobretudo o estudante, o jovem leitor, ele está muito embrenhado, ele está muito inserido nas práticas de leitura digital. Então, a gente precisa, como educador, estar muito atento a esse leitor contemporâneo, as práticas sociais que envolvem esse leitor contemporâneo, a pensar como ele lê, o que ele lê, para a gente poder fazer esse diálogo, tanto com esse leitor como garantir, se a gente está afirmando que a escola precisa trazer as práticas sociais, então é muito importante também que a escola se debruce nas práticas sociais da leitura digital, para além da leitura do livro. Bom, um outro aspecto importante, fundamental, que amanhã na mesa da Edi Fonseca e da Érica Faria, elas vão abordar bastante, é garantir ao longo da escolaridade a diversidade de textos, a continuidade, né, o que que quer dizer isso? Quer dizer que eu preciso, ao longo dos anos, garantir que os alunos caminhem por diversos textos, é claro que a gente vai privilegiando alguns, né, isso tem a ver com a própria organização do currículo, mas a gente não pode ir deixando de lado, né, alguns textos em detrimento dos outros, a gente precisa garantir essa continuidade, né, que os alunos possam entrar em contato com essa diversidade textual ao longo de toda a escolaridade. E a progressão das aprendizagens em relação à leitura, né, então, também isso tem tudo a ver com o currículo, porque o currículo, né, é esse documento que nos ajuda a pensar o que que os alunos, o que que os estudantes precisam ir aprendendo ao longo do tempo e como ele vai progredindo, aprofundando essas aprendizagens. Então, esse é um desafio também para quem pensa a formação de leitores na escola e para quem pensa, né, a organização de um currículo de leitura. Bom, então, a gente vai... Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer é que as meninas, então, da mesa da quarta-feira, a Marli Barbosa e a Angela Kim, vão falar bastante desse leitor contemporâneo, vão falar bastante das práticas de leitura da contemporaneidade, né, fazendo essa articulação também com as habilidades previstas na BNCC. Então, a gente procurou, ao longo dessas mesas, abordar todas essas premissas que estão colocadas aqui nessa nossa mesa inaugural, que é uma mesa de abertura, que é uma mesa para a gente colocar o assunto em pauta. Então, ao longo da semana, vocês vão poder aprofundar essas premissas que a gente levantou aqui, Renata e eu. Bom, então, quando a gente foi pensando, né, essa mesa, a gente também, acho que pode passar o próximo slide, procurou dar conta de algumas dimensões literárias que precisam ser consideradas na formação do leitor literário na escola. Então, para isso, a gente foi dialogar com alguns autores que se debruçam sobre essa questão. Uma das autoras que a gente dialogou foi a Martina Fittipaldi. A Martina Fittipaldi tem um doutorado nessa área, em que ela analisou diversos currículos de leitura de diferentes lugares e faz uma proposta, então, do que precisaria ter um currículo de leitura. A gente trouxe algumas dimensões para discutir aqui com vocês. Não trouxe todas pelo tempo, né, mas foi destacando algumas delas. Bom, aí a gente já está falando propriamente, né, porque no slide anterior, quando a gente fala das premissas, a gente pode dizer que aquelas premissas valem para a formação do leitor de um modo geral. Então, a gente considera também, né, o leitor do texto não ficcional. Agora, a gente está entrando, fazendo um mergulho, né, assim, mais especificamente na formação do leitor de literatura. Então, olhando para esse currículo do leitor que vai ler literatura. Então, a gente foi destacando aqui, a gente destacou cinco dimensões. Então, a primeira dimensão é a literatura como um espaço pessoal. O que será que isso quer dizer, né? A literatura como produção artística. A literatura como um espaço de construção de mundos possíveis. A literatura como formalização dos modos de representar a experiência. E a literatura como prática social. Então, a gente vai abordar essas dimensões também procurando pensar nessa progressão de aprendizagens, né? E procurando também enfocar nessas dimensões o que todo estudante precisa saber e precisa ter vivido. Porque se a gente está falando também da literatura como prática, a gente está falando do que ele precisa ter vivido, que experiências ele precisa ter tido. E aí vamos trazer algumas práticas aqui que vão falar também dessas experiências em relação à leitura de literatura na escola. Então, pode passar? Eu queria começar lendo para vocês um trechinho desse texto que vai ser, desse livro que vai ser sorteado, que é a Orgia Perpétua, do Mário Vargas Llosa. E aí, a partir desse trechinho, a gente vai pensar sobre a literatura como espaço pessoal. sobre essa implicação pessoal com a leitura e sobre o que isso significa. Esse livro, ele é um livro de... em que o Mário Vargas Llosa se coloca como um leitor, um leitor de Flaubert e da Madame Bovary. Então, eu destaquei aqui um trechinho que diz o seguinte. Em algum momento, passou por minha cabeça a ideia de suicídio. Lembro-me de outra noite ter rondado, fatídica influência de Bogeste, as proximidades da Place d'Enfant Rocherrot, o escritório da legião, com a ideia de me impor, através da mais odiosa das instituições, uma fuga e punição românticas. Mudar de nome, de vida, desaparecer em um serviço rudivio. É inestimável a ajuda que me prestou, nesse período difícil, a história de Emma. Ou melhor dizendo, a morte de Emma. Lembro-me de ter lido, nesses dias, com angustiosa avidez, o episódio do suicídio. De ter recorrido a essa leitura, como outros, em circunstâncias parecidas, recorrem ao padre, à bebida ou à morna. E de ter extraído, todas as vezes, dessas páginas lancinantes, algum consolo e equilíbrio, repugnância ao caos, gosto pela vida. O sofrimento fictício neutralizava aquele que eu vivia. Toda noite, em meu socorro, Emma entrava no castelo deserto de Rochette e era humilhada por Rodolfo. Saía para o campo, onde a dor e a impotência, por um instante, aproximavam da loucura. Deslizava como um doente na farmácia de Romé. E ali, Justin, a inocência transformada em sequaz da morte, a via beber o arsênico na penumbra do Cafarnal. Voltava à sua casa e padecia o indizível calvário, o sabor de tinta, a náusea, o frio nos pés, seus estremecimentos, os dedos cravados nos lençóis, o suor na testa, o bater dos dentes, o descontrole dos olhos, as convulsões, o vômito de sangue que sai da sua boca, o estertor final. Todas as vezes, a tristeza e a melancolia se mesclavam a uma curiosa sensação de tranquilidade. E a consequência da dilacerante cerimônia era para mim a admiração e o entusiasmo. Ema se matava para que eu vivesse. Bom, então aqui nesse trechinho, né, a gente pode observar essa implicação, né, essa implicação pessoal do Lhosa como leitor, né, e essa experiência da leitura, né, da leitura desse trechinho, desse trechinho do suicídio da Ema, né, como ele vivia essa leitura de uma forma extremamente mesclada à sua vida, né, a ponto daquilo, da emoção daquilo que ele viveu, né, lendo como aquele trecho, né, significou uma experiência tal que é como se ao ler o suicídio da Ema, né, ele fala isso, ele evitasse o próprio suicídio, né, como se ele tivesse ali tão afetado pela leitura, tão envolvido naquela leitura, né, que ele vivia o suicídio da Ema e não precisava viver o seu suicídio. Então, pode passar o slide? Bom, então, é preciso que na escola, né, se a gente tem a tarefa de formar leitores, é preciso que a gente ofereça possibilidades para que todos os leitores vivam a literatura, a leitura de literatura como um espaço pessoal. E o que que significa isso, né? Significa reconhecer as nossas preferências, significa poder escolher as leituras que fazemos, poder ir nos dando conta, né, da construção desse percurso leitor. Como aconteceu com o Vargas Llosa, aprender a reconhecer os efeitos da leitura literária em nós e como esses efeitos incidem nas nossas leituras futuras, né. Então, o Vargas Llosa, ele traz de uma forma muito clara quais foram os efeitos da leitura da Madame Bovary na sua vida, né. Reconhecer na literatura um lugar de construção de sentidos e que dá forma à experiência pessoal de cada um, né. Ou seja, a literatura como esse terreno, né, que me ajuda a elaborar uma narrativa interior. Se isso acontece, se isso tá dado, é muito difícil que o estudante não se torne um leitor, né. Eu lembro aqui das palavras da Michelle Petit, em que ela diz o seguinte, ela diz, quando o encontro com a leitura se dá de fato, né, na maioria das vezes ele é um encontro feliz e ele é um encontro que perdura, né. Então, o desafio é fazer com que esse encontro se dê de fato, né. Bom, então, a gente já tem aí uma certa clareza, né, do que significa ter esse espaço pessoal em relação à leitura de literatura. Mas o que a escola pode fazer, né, quais são as práticas que a gente precisa garantir de uma forma contínua, permanente, pra que os leitores possam ter a literatura como um espaço pessoal, né. Os estudantes possam viver a literatura como um espaço pessoal. Bom, então a primeira coisa é a gente garantir práticas cotidianas de leitura compartilhada e de leitura silenciosa. A escola pouco faz isso, né, que é garantir esses espaços em que os leitores estão, com os livros que eles escolheram, os leitores estão lendo na escola silenciosamente, né. garantir espaços pra que haja trocas, trocas entre leitores, né. Então, manifestação de reações pessoais nas leituras compartilhadas. E aí, de novo, né, a gente traz aí a ideia desse íntimo e desse compartilhado na leitura entrelaçado. e o quanto a gente também pode compreender, né, que a linguagem, ela é uma atividade pra se fazer com o outro. Então, a gente tem aí uma série de ações que a gente faz na vida, no cotidiano. Então, como andar, comer, dormir, que a gente não depende de um outro. A gente pode fazer sozinho, né, mas a linguagem não. A linguagem, ela é feita, ela existe pra ser compartilhada. Então, garantir esses espaços de ler junto, né, então, a leitura compartilhada e de manifestar a opinião sobre a leitura, conversar. Uma outra coisa interessante que pode ajudar os estudantes a construírem esse espaço pessoal com a leitura é organizar escrita de diários de leitura em papel ou meio digital, né, em que os estudantes possam escrever reflexões sobre o seu caminho de leitura. São reflexões pessoais que podem ser compartilhadas com outros ou não, né, como acontece com os diários. Organizar murais, outros espaços pra compartilhar dicas, opiniões, fragmentos, impressões pessoais sobre os livros lidos, né. Então, realizar também indicações literárias, orais, etc., entre os estudantes. Então, se tudo isso acontecer de uma forma permanente, de uma forma cotidiana e não de vez em quando, né, a gente aumenta a chance da escola da literatura poder ser vivida e ser vista como um espaço pessoal. Vocês veem que nessas práticas, todas elas estão implicando o leitor, né, provocando o leitor a se colocar pessoalmente frente à leitura, como fez o Vargas Llosa no trechinho que a gente lê. Pode passar. Bom, a outra dimensão que é importante a gente destacar é a literatura como produção artística feita de muitas linguagens. Então, a gente está muito acostumado na escola a pensar na leitura de literatura por meio do argumento, por meio do tema, do conteúdo, né. Mas a leitura, ela é uma produção estética, né. Então, é preciso também que a gente garanta aproximações que vão dando conta dos recursos utilizados pelo escritor ou pelo ilustrador, né, no caso dos livros ilustrados. Então, os recursos que estão presentes, seja no texto, seja na ilustração, e como esses recursos produzem efeitos no leitor, né, e nos ajudam a construir sentidos. Então, é fundamental que a escola dê conta da forma da literatura enquanto forma, né. Então, quando isso acontece, o que que o leitor vai aprendendo a fazer? E aí a gente pode também pensar numa certa progressão de aprendizagens, né. Então, ele vai reconhecendo que no texto literário as palavras podem adquirir múltiplos sentidos. Ele vai aprendendo a observar a forma do texto, o jeito como ele é escrito, né, e pensar sobre como que aquele jeito produz certos efeitos em mim. Ou seja, como que aquele jeito que o escritor escreveu faz com que eu me emocione, ou com que eu me divirta, ache engraçado, com que eu me surpreenda, né, com que eu me sinta lado a lado ao personagem, ou lado a lado com o narrador, né. Então, ir ajudando o estudante a observar essas características que fazem o texto literário, né. Bom, o estudante que vai entrando em contato com a literatura como produção artística também vai aprendendo a analisar as ilustrações e os efeitos estéticos que ela produz no leitor, né. Essa é uma aprendizagem importante também, né, esse entrelaçamento também das ilustrações, do texto, do projeto gráfico, né. Então, olhar para tudo o que diz respeito à forma, né, e também à materialidade do livro. Acho que esse é um outro aspecto importante. Portanto, o leitor vai aprendendo a ler para além do argumento, do tema ou do conteúdo, que é importante, e que muitas vezes é o veículo que faz com que a gente chegue na leitura, né, mas não é o único. E não deve também ser o único veículo e o único objetivo do professor. Então, isso é importante, né. A Graciela Montes, ela fala da linguagem como um instrumento de exploração privilegiado. Então, essa dimensão, ela tem a ver com isso. Então, essa é uma dimensão importante da escola dar conta ao longo de toda a escolaridade, né. E de ir pensando na progressão também em relação a essas aprendizagens. Acho que pode passar. Bom, então a gente tem que ajudar os estudantes a olhar para o texto, a olhar para a forma do texto, né. E quais são as práticas que podem ajudá-los a olhar para a forma do texto. Então, a leitura em voz alta de textos literários. E aí, existe também, né, uma ideia de que eu só faço a leitura voz alta de textos literários para as crianças que ainda não lêem por conta própria, né. Claro que quando a criança, o estudante vai aprendendo a ler por conta própria, a gente precisa garantir momentos em que ele se debate ali com o texto, né. E que ele vai avançando também, né, nessa sua habilidade. Mas a gente também não pode esquecer que, por exemplo, uma leitura compartilhada com o texto em mãos, ela pode promover, né, esse olhar também compartilhado para a forma do texto, né. Então, é uma mediação que pode ser, essa mediação pode ser muito interessante para que os estudantes fiquem atentos ao jeito como o escritor construiu, né. Então, vamos reler esse trechinho e vamos entender por que que esse trechinho é tão engraçado, por exemplo. Como é que esse escritor construiu esse humor? Ou vamos ler esse trechinho e vamos ver quais foram, né, os recursos que esse escritor usou para deixar a gente em suspense. Então, isso se dá com uma leitura em voz alta compartilhada com todo mundo olhando para o texto, por exemplo. E isso pode se dar até o ensino médio, né. Então, a análise da forma do texto e a conversa sobre os efeitos que os recursos promovem em cada um dos leitores. Então, isso pode ajudar também. Recitais de poesia, né. Oficina de textos, oficinas de escrita de textos literários, né. Ou seja, fazer com que os estudantes também tenham que enfrentar esse desafio de construir um texto e de pensar quais recursos eles também podem utilizar para promover determinados efeitos nos leitores, né. Então, são essas práticas que a gente pode garantir para que os estudantes tenham, né, essa... construam esse conhecimento sobre essa forma do texto. Pode passar. Lili. Oi. Eu cheguei aqui só para a gente ir controlando o nosso tempo. A gente ainda tem mais uns 40 minutinhos, tá bom? Ah, tá bom. Eu vou encerrando aqui e aí eu vou te passar a palavra. Beleza. Tá bom? A literatura como espaço de construção de mundos possíveis. Eu trouxe aqui uma frase da Isol, que é uma ilustradora e uma autora argentina, contemporânea, em que ela escreve assim, Nós que amamos a literatura, sabemos que às vezes certas fantasias nos levam a descobrir grandes realidades. Então, quando a literatura é vista ou vivida como espaço de construção de mundos possíveis, o que que os leitores vão aprendendo? Primeiro, eles aprendem que a literatura, ela constrói mundos que são diferentes da realidade, né, que são... que é o mundo da ficção. Esse mundo trata da realidade, mas ele não é a realidade, ele tem um funcionamento próprio. Então, os leitores vão assumindo também, aprendem a assumir esse pacto ficcional na leitura, né, ao ler um texto literário, eles reconhecem que a ficção, ela inaugura um como ser, ela não é o mundo. E aí, os leitores também vão podendo pensar sobre o funcionamento desse mundo da ficção, né. Um aspecto importante, e que eu acho que coloca também a literatura num lugar de centralidade na escola, é que ao se deparar com a possibilidade dessa criação de outros mundos fora do mundo real, fora do mundo concreto, os estudantes também vão se dando conta de que é possível criar. E aí, não só criar dentro da literatura, criar a vida, né. Eu gosto muito dessa ideia, que é uma ideia que tá num dos textos da Yolanda Reis, que tá na revista Emília, chama Mundos Possíveis, que veio, né, de um texto escrito pelo Humberto Eco, que fala disso, que tudo no mundo, se a gente for pensar, tudo que existe no mundo, no mundo concreto, né, um dia foi pensado, foi imaginado, foi criado, não existia antes. Então, quando os estudantes, né, quando os leitores começam a se dar conta de que é possível criar outros mundos, é como se a gente os encorajasse, né, e desse essa chave pra eles, né, de que, olha, é possível criar. Então, isso coloca um status, dá um status pra fantasia, e a gente costuma menosprezar tanto a fantasia, né, dizer, ah, isso é só uma fantasia. Mas a fantasia é um motor pra criação, é um motor pra se criar coisas no mundo. E isso, né, a gente pode pensar que a ciência, ela é fruto de uma fantasia, ela é fruto de uma imaginação, né, também. Então, aí é um, coloca mesmo a leitura numa centralidade. É, pode passar? Eu vou, eu trouxe aqui alguns exemplos, eu vou acelerar um pouquinho mais, pra dar tempo da Rê falar da parte dela, que é super importante. Mas o que pode ajudar, né, os leitores? Identificar e comparar textos ficcionais e de não ficção, né? Olhar pros textos que abordem diferentes relações entre ficção e realidade, os textos que são mais realistas, os textos mais fantásticos, né? Ler e analisar textos metaficcionais, ou seja, textos que deixam muito claro que ali tem uma invenção. Tem aqui alguns exemplos, né, de livros infantis e juvenis, que trazem isso com muita clareza, né? Então, em geral, são os textos que, por exemplo, falam da criação de um personagem, né? Enfim, então são textos que evidenciam isso pro leitor. Olha, aqui tem uma invenção, aqui tem uma criação, né? O que tá aqui não é a vida, é um mundo próprio. Pode passar. Aí a gente tá falando mais dos gêneros, né? A literatura como formalização dos modos de representar a experiência. Então, como é importante a gente garantir que os leitores, os estudantes leitores, eles possam ir se dando conta, né? Dessa... Desses diferentes jeitos de falar da experiência humana, que são os gêneros, né? Pode passar. Então, levá-los a ler, comparar textos de um mesmo gênero, né? Organizar a biblioteca da sala ou da escola mesmo, segundo os gêneros. Ativar quais expectativas antes de ler determinado gênero, né? Poder ler textos que subvertem um pouco os gêneros. A literatura contemporânea faz bastante isso, né? Ela subverte, né? Os textos, os gêneros, né? Mistura, enfim, brinca um pouco com essa organização. Pode passar. E aí a literatura como prática social pra gente finalizar, né? Então, a literatura, ela é um espaço de compartilhamento. Ela é um lugar de encontro. Ela é um lugar de troca de experiência, de construção de sentidos, né? Então, acho que voltando, né? Pra aquela ideia do íntimo e do compartilhado, né? E acho que uma outra coisa importante também da gente falar, eu tava lendo ontem um texto da Michelle Petit, Leituras do Espaço Íntimo ao Espaço Público, em que ela fala da leitura como a ação, né? Que é do gesto discreto. O que que isso quer dizer? E aí eu acho que fica uma provocação aqui pra gente pensar pra organização dos currículos. A leitura, ela é de leitor pra leitor. Cada vez mais eu tô mais certa disso, né? Ela se dá na troca, na indicação, na conversa, no observar outro leitor. Ela não exige gestos muito grandiosos, né? E nem gestos que abarquem um grupo muito grande. Ela é realmente do gesto discreto. Então, quando a gente pensa no currículo, eu acho que a gente tem que pensar com delicadeza, né? Nessa tecidura. Porque o currículo, ele tá sempre olhando pra todos. O que todos precisam aprender. Mas é preciso a gente fazer essa costura, né? Que é essa costura do programa que vale pra todos, né? Mas e procurando manter, né? E procurando aprofundar, dar espaço e pensar nas práticas desse gesto discreto de leitor pra leitor, né? E também esse... As práticas que envolvem o íntimo do leitor e o compartilhado. O íntimo e o compartilhado. Então, acho que... Acho que essas são as premissas básicas, né? Pra gente se pensar no currículo de leitura na escola. Ou pelo menos dar uma primeira pincelada, né? Rê, acho que é com você. Muito bom, Lili. Pode passar, por favor. Ficaria aqui ouvindo. Pode passar mais um? É um prazer ouvir a Lili, né? Falando de leitura, de formação de leitor. Não tá só no conteúdo, né, Lili? Tá na forma também. Então, ela transborda esse amor pela leitura e nos contagia. Eu tenho certeza que muito da minha formação de leitora eu devo a esse seu grande amor. E as leituras que você faz e tudo isso. Então, ficaria aqui ouvindo sem problema algum. Mas temos uma outra parte aqui a dar conta, né? É uma missão de um desafio do agora, né? Então, Lili traz um panorama, né? Do que que a gente tem que cuidar dessa formação desse leitor, das premissas, das dimensões que a gente tem que olhar nessa formação do leitor, da leitora. E eu vou alinhavar, né? É uma conversa, como a gente combinou. Eu vou alinhavar pensando um pouco nos desafios que a gente tem do agora, né? Desafios que a gente tem numa sociedade que vive ainda uma pandemia com alunos que viveram essa experiência. E para dar início, então, a essa parte, como a gente falou, esse choque dessa realidade, desse mundo cruel que nos persegue aqui com tantas mortes nos rondando, como a Rafa bem falou no início. Eu trago alguns dados para provocar a nossa reflexão e pensar nesse lugar dos currículos hoje e para a volta às aulas, né? Alguns dados de pesquisas recentes sobre a leitura e a formação de leitores no Brasil são dados do relatório de pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, feito em 2019 e 2020, mas que foi publicada em 2021. E é de fácil acesso, é a quinta edição, eu trouxe aqui um recorte, né? Alguns fragmentos, mas quem tiver interesse e quiser aprofundar, fica a dica, porque realmente ela traz uma amplitude desse leitor e da leitura aqui no nosso país. E aí, alguns dados para provocar a nossa reflexão, para a gente pensar, é que apenas um pouco mais da metade dos brasileiros tem o hábito de leitura, 52%. E esse resultado é 4% menor do que o registrado em 2015, né? Quando a porcentagem era de 56%. E eu estou falando de um contexto anterior à pandemia, quando a gente nem imaginava que passaríamos por isso, né? Então, o Brasil, ele perdeu em torno de 4 milhões de leitores entre 2015 e 2019. E isso diz muito para nós, né? Por que que perdemos tantos leitores, quando a gente gostaria de ter o contrário, ter ganho tantos leitores nesse período. Um outro dado importante da gente pensar, é que também, contrário ao que a gente muito escuta nessa pesquisa, os pré-adolescentes, né? Os meninos e meninas de 11 a 13 anos, eles compõem a faixa etária que mais lêem no país, 81%. E as crianças de 5 a 10 anos, são os que mais foram se constituindo leitores, né? Mas, de qualquer forma, a gente traz muito a fala, a gente escuta muito essa fala. Os adolescentes, os pré-adolescentes não lêem. Mas a pesquisa traz um outro dado. E que nos provoca a pensar, bom, se eles são os que mais lêem, né? Que compõem a faixa que mais lê no país, como que a gente não perde isso, né? E aí, eu vi um dos comentários, deixa eu só recuperar aqui, de uma das pessoas, a Elane Araújo, né? Que ela comenta da escola não estar interessada na formação do leitor, nessa perspectiva que a Lili nos apresenta, mas muito de que a escola está mais interessada quase que na avaliação, né? Dos leitores, na avaliação externa. E aí, esse dado, ele cai para nós como uma implicação, né? Muitos já têm essa consciência, mas muitos não. Mais da metade dos leitores lê por indicação da escola ou de professores. Então, por mais que a escola não tenha isso como, né? Algumas escolas não tenham isso, ou alguns professores não tenham isso como algo prioritário, mesmo sem ele saber, ou a escola saber, são os professores os responsáveis, né? Pela indicação e para esses leitores, para essa formação dos leitores. Então, isso nos traz algo importantíssimo para a gente não perder de vista. Pode passar, por favor. E aí, eu volto nesse dado que nos choca, né? Que no lugar da gente avançar, a gente perdeu em torno de 4 milhões de leitores. Aqui se atribui isso, né? A falta de tempo. Então, de novo, lembrando o que eu estou dizendo do contexto antes pandemia. Falta de tempo. A dificuldade de acesso a livros, muito em função do preço. E a gente tem, recentemente, uma discussão sobre aumentar a carga tributária desses livros. E porque só uma determinada camada é que lê, né? Uma ideia equivocada. A frequência nas bibliotecas que diminuiu, né? Antes de pandemia. E o enfraquecimento, o esvaziamento das políticas públicas de incentivo à leitura. Isso vem ganhando, vem perdendo, né? As políticas públicas, na verdade, elas vêm perdendo essa força desde 2019. Então, esses são alguns dos fatores que podem explicar, né? A... Essa perda de leitores. Pode avançar, por favor. E aí, eu trago para... Para a gente continuar nessa conversa. A Michelle Petit. Eu ainda falei com a Lili, a gente acabou... Estou em sintonia e trazendo muitas referências da Michelle Petit. A Lili apresentou várias outras. E, com certeza, tem muitas outras. Mas, acabamos quase que privilegiando aqui algumas referências. E aí, eu trouxe para vocês um pouco de... Alguns dados antes da pandemia, né? E aí, eu acho que a pergunta que fica é... Bom, e na pandemia? Será que essa leitura aumentou ou diminuiu? O que vocês pensam sobre isso? Será que agora a gente está lendo mais ou lendo menos? E eu vou, antes de entrar nessa citação aqui da Michelle, falar de uma experiência própria, minha. De logo no início de 2020, quando começou a pandemia e que a gente descobriu que teria que ficar em casa, eu pensei que eu ia ler todos os livros que eu nunca tinha lido na minha vida. Falei, nossa, que coisa maravilhosa. Eu vou ficar em casa e vou ler. Mas, aconteceu algo que eu não conseguia ler. Não conseguia fazer a leitura de textos literários. Eu lia muita notícia, eu estava o tempo todo conectada nas mídias, nos jornais, e eu não conseguia ler. Eu pegava o livro e eu não conseguia. E aquilo foi me gerando um incômodo muito grande. Até que, em agosto de 2020, eu participei de um fórum de leitura, que a Michelle Petit fez a abertura. E ela faz essa citação, então, vem desse contexto, quando ela diz que ela, Michelle, não conseguia ler literatura. Não estava conseguindo ler literatura. E ela foi para as redes sociais e começou a descobrir que outras pessoas também estavam vivendo da mesma experiência. E aquilo, ela, então, diz que reconhece como um fenômeno. O que aliviou meu coração, porque eu não me sentia a única que não conseguia ler literatura. E qual era o fenômeno? A gente estava em estado de alerta, estado de sobrevivência. A gente não sabia o que ia acontecer, não tinha uma previsão de vacina. Então, o espaço exterior não nos dizia mais nada, só falava de horror. E o nosso cérebro automaticamente cria esse estado de alerta, de defesa. Um exterior abafado, nada se abriu ou nos fez sonhar. Então, a leitura é, então, quem consiste sempre nesse convite a esse espaço íntimo, como a Lili colocou, com um mundo que se abre, um exterior. Depois dessa fala da Michelle Petit, em que eu me senti contemplada, eu consegui, aos poucos, ir voltando para a leitura literária. Pode passar. E, de fato, eu posso dizer que eu nunca li tanto como eu tenho lido nesses tempos de pandemia. E acho que, realmente, quase que como um instinto de sobrevivência. Com certeza, o externo, o horror, não me satisfazia de forma alguma. Então, eu precisava buscar algo que me trouxesse possibilidades. Aí, eu trago alguns dados para a gente pensar nessa questão da leitura na pandemia. Como eu provoquei? Será que a gente leu mais ou leu menos? Em março de 2021, foi vendido um milhão a mais de livros do que no mesmo mês de 2020. Isso segundo o painel do varejo de livros. A leitura se disseminou por todos os formatos. e-books, livros digitais. Eu mesma não tinha a prática de ler livros digitais e passei a incorporar isso. Embora eu prefira o papel, não tenha a menor dúvida. Durante a pandemia. Os livros, também, apesar desse movimento de tornar os livros mais caros, eles começaram a ganhar um outro sentido e uma defesa para que isso não acontecesse. Então, a gente tem muitos canais de indicações literárias que antes nem eram tanto. As escolas começaram a fazer um movimento. Eu vi também no chat que alguém comentou sobre os painéis de indicação literária, os vlogs, os blogs, os encontros, rodas de leitura, a distância, coisas que a gente não imaginava. E um apelo, um forte apelo, para que os livros não fossem, não tivessem essa carga tributária ampliada. E aí eu trago essa fala de três jovens, a Júlia, a Délia, a Dinar e a Letícia, que fizeram um movimento nas redes sociais, imaginando que atingiriam 50 mil e chegaram a um bilhão de assinaturas contrária ao aumento, desse possível aumento dos livros. E elas dizem o seguinte, os livros acompanharam toda a nossa vida, nos ensinaram a crescer, ensinaram que não podíamos desistir e que conseguiríamos enfrentar qualquer coisa. Então, eu queria que vocês guardassem essas, algumas dessas falas aqui. Nós, de forma alguma, somos elite, né? Somos filhas de trabalhadores que lutaram muito para que pudéssemos ler. Então, essa ideia equivocada de que a literatura é da elite, é algo que a gente precisa, mais do que nunca, confrontar e trazer, né? Para a nossa escola, para esses currículos que a gente tem a desenvolver. E aí, um outro grande desafio, então, se por um lado a leitura ampliou, ela ampliou com as vendas online, mas as lojas físicas, muitas fecharam. Eu moro em Campinas e hoje em dia tem apenas um shopping que eu encontro, uma livraria, onde eu moro, embora seja próximo ao Unicamp, a gente não tem livrarias, lojas físicas na rua, né? Sem que a gente possa entrar, enfim. Então, e ela também, esse espaço de leitura, a biblioteca, a biblioteca que teve uma menor frequência, que ficou fechada durante tanto tempo, salas de leitura, as lojas físicas, enfim, elas também formam o leitor. É muito diferente a gente comprar um livro na internet do que a gente entrar numa biblioteca, entrar numa livraria e circular por aquele espaço onde as pessoas estão em interação umas com as outras, mas elas estão em interação com o livro, né? Circulando por esses, por essas prateleiras e esses objetos. Então, o espaço das lojas físicas, ela contribui para o hábito do leitor, chama o público de volta quando a gente tem os eventos de lançamento de livro, de conversas com autores, conversa com outras pessoas, enfim. Então, esse é um grande desafio de como retomar esse espaço pós-pandemia. Pode passar? E alguém me ajuda com o tempo? A gente tem uma voz agora, ouvi um áudio, e a gente vai ouvir um pouco as crianças dizendo desse lugar da pandemia. Eu trouxe um áudio das crianças que já vai entrar e depois a gente continua a pensar sobre isso. Daqui a pouquinho vai entrar. Vamos lá. o que pensam as nossas crianças sobre essa pandemia? O que sentem? A Rede Nacional Primeira Infância, com sua ciranda de ações, ouviu a voz de crianças de todas as partes do Brasil. Escute. Elas querem falar com você. Ah, tem sido difícil. Triste. Muitas pessoas morrerem na nossa família, né? E a parte boa é que a gente pode ficar mais tempo com a família e com os doguinhos. De quem eu fiquei longe é da minha avó por causa que ela trabalha no hospital. Muito triste. Ela me fez fazer feliz. Ela me animava, né? Ela ficava conversando comigo, quando eu ficava triste ela me chamava para fazer cafunemim. Eu estou esperando que acabe o coronavírus para ficar perto das pessoas que eu gosto e poder estudar. Estou com saudade das minhas professoras, da coordenadora, da pessoa que faz comida, conversar com as pessoas, brincar com meus amigos. Eu queria poder abraçar meus professores também, porque eu sinto muita falta deles. As pessoas podem ajudar uma ou outra. É um sentimento muito bom para animar as pessoas, sabe? Depois do coronavírus eu queria que mudasse o mundo e só acabei seu amor dentro dele. A gente possa a gente possa ficar com esse pedido, né? E ouvir mais do que nunca ouvir as crianças, né? A gente vai continuar aqui com a com a apresentação e ter esse canal de escuta é fundamental, né? Com as crianças, com os professores, com as professoras, com os coordenadores, ela traz, né? Na fala dela, a falta que ela sente da professora, da coordenadora, da pessoa que cuida da alimentação, enfim, pode passar. E aí, eu trago uma fala, aí agora por escrito, de um jovem, né? Essa, esse trechinho aqui, esse fragmento, tá na pesquisa juventudes e a pandemia do coronavírus, a gente já tem algumas pesquisas que tratam, né? Da relação das crianças, da relação dos jovens, dos professores, enfim, dos diferentes profissionais da educação, e tá no Atlas das Juventudes, também é fácil de localizar na internet, e essa é uma fala que impacta tanto quanto a anterior, né? As instituições de ensino querem que eu aprenda um monte de coisas, sendo que a minha prioridade agora é sobreviver. Eu preciso sobreviver nesse momento. Eu não preciso entender coisa nova, aprender coisa nova. Não tenho porquê eu estar focado em conteúdos muito específicos. Então, é a fala de um jovem, é um apelo pra gente pensar nesse retorno. E a gente faz uma provocação com uma pergunta e se, né? Como disse a Lili, faz parte da nossa, da leitura, e se? E se a leitura literária ocupasse o lugar central na volta ao ensino presencial? Acho que a defesa que a gente gostaria de trazer aqui nessa abertura e que pudesse ir sendo trilhada ao longo da jornada é que a gente pudesse pensar nesse lugar da leitura literária no retorno e não só no retorno, mas pensar o quanto essa leitura literária foi importante durante todo esse processo de, enfim, de exclusão, de interrupção das aulas, né? Pode passar. e se a leitura ocupasse o lugar central? Mais um dado que eu trago para a gente ir dialogando é que no ano, em um ano de pandemia, notou-se um grande aumento do número de jovens que não estão estudando. Então, de 26% em 2020, vejam, a gente passa para 36% em 2021, isso com dados de início de ano, a gente não voltou para um segundo semestre, né? Então, como será esse segundo semestre em relação a esse abandono, a gente ainda não sabe. A maior parte deles diz ter parado os estudos durante a pandemia pela necessidade de ganhar dinheiro. E aí também, nesse choque de realidade que a gente procurou trazer aqui, de ir pensando, é que a gente tem muitos jovens, né? Que estão assumindo esse lugar de manter a família. Seja porque os pais estão desempregados e eles conseguiram de alguma forma um trabalho, seja porque são esses jovens que se tornaram os responsáveis. A gente tem um grupo enorme de crianças, de órfãos dessa pandemia e que a gente ainda não tem a dimensão do que significa isso para o nosso currículo que foi escrito pensando numa sociedade em alunos que não viviam essa realidade, né? Então a gente vai lidar com jovens, com crianças que perderam os seus pais, né? E esses jovens têm que assumir a casa, têm que assumir o cuidado com a família e por isso eles estão deixando de estudar. Então aumenta a parcela que está pensando em parar. De três a cada dez, passam quatro a cada dez que já estão achando que vão deixar os estudos. Como é que a gente fica diante disso, né? O que que os mantém na escola ainda? É a preocupação com o futuro e o ingresso no mercado de trabalho. Pode passar. Com certeza, eu estou vendo aqui um dos comentários, né? Será uma dura realidade para a gente enfrentar nesse retorno, né? Que a Adriane Regina coloca no chat. Então a gente continua com essa provocação. E se a leitura literária ocupasse o lugar central na volta ao ensino presencial? Veja, a ideia não é dizer que só a leitura literária, mas é colocar a leitura literária num lugar central. Eu tenho, acompanho por conta das formações com que eu participo, uma discussão intensa, né? Sobre a questão dos currículos, sobre as habilidades foco, o que a gente vai colocar como discussão na volta ao ensino presencial, uma fala muito preocupada em recuperar, recuperar o tempo perdido, né? Recuperar ano, o ano perdido. e fico me perguntando e a leitura, onde que ela vai estar, né? Nesse momento em que parece que os conteúdos de outra natureza ganham uma dimensão, uma necessidade de estar no centro muito grande. E aí, amarrando com a fala da Lili, já meio que caminhando aqui para o fechamento, para a gente poder abrir para a conversa, né? Eu trago de novo aqui a Michelle Petit, nesse livro dela, Leituras do Espaço Íntimo ao Espaço Público, e fazendo essa conversa com a fala desse jovem, dessa criança que a gente trouxe aqui, né? A linguagem nos constitui, então, ela é presente na nossa vida. Quanto mais somos capazes de dar um nome ao que vivemos, as provas que enfrentamos, mais aptos estaremos para viver e tomar certa distância em relação ao que vivemos, e mais aptos estaremos para nos tornarmos sujeitos do nosso próprio destino. Assim como esse jovem que diz que a prioridade dele é sobreviver, a prioridade de muitos foi e continua sendo sobreviver, né? E aí, não só jovens, mas também professores e professoras, coordenadores e coordenadoras, enfim, com uma preocupação ampliada com esse retorno presencial, né? O medo nos ronda, e foi um pouco isso que a Michelle Petit falou naquele fórum, que me acalmou o coração. como que a gente sai desse estado de total alerta, de defesa, né? De tensão com a vida e que a gente possa nomear isso que a gente está vivendo. Não é dizer que a gente não vai dizer sobre isso, mas como que a gente pode dar um nome a isso que a gente está vivendo, aquilo que a gente enfrentou, como é que a gente pode estar mais preparado para viver e tomar uma certa distância em relação àquilo que vivemos, como é que a gente pode estar mais preparado para a gente se tornar o sujeito do nosso próprio destino, né? Podem nos quebrar, podem nos mandar embora, nos insultar, e aqui eu incorporaria, podem nos trancar em casa, nos impedir de sair, nos colocar virtualmente nas janelinhas e também com silêncios, né? Muitos professores, muitas, muitos profissionais da educação ficaram muito incomodados com os silêncios das famílias nos grupos do WhatsApp, mas os silêncios, eles têm múltiplos sentidos, né? Eles dizem muita coisa. Então, como é que a gente pode dar nome, afinar, né? O Miyakoto que fala os afinadores de silêncio, como é que a gente pode afinar esses silêncios? Outras palavras, porém, nos dão lugar, nos acolhem e nos permitem voltar às fontes, nos devolvem o sentido de nossa vida. E encontramos nos livros algumas dessas palavras que restauram. Então, essa provocação em si, a leitura literária, ocupar seu lugar central na volta ao ensino, é olhar para essas outras palavras que nos acolhem, que nos dão lugar, que nos devolve o sentido de nossa vida, que esse jovem já nos revela que a prioridade dele é sobreviver. A prioridade dele não é aprender coisas novas. Como é que a gente restaura esse desejo de aprender no jovem e na criança? Quando ela está pensando se no dia seguinte ela vai ter, em alguns casos, o que comer, onde viver, como vai estar a avó, como diz a garota, né? E a gente vai encontrar, então, onde a gente encontra essas outras palavras? Nos livros. em particular em obras cujos autores tentaram transcrever o mais profundo da experiência humana, desempoeirando a língua. E aí aqui tem muito a ver com a relação com as dimensões que a Lili trouxe, né? No início da nossa conversa das dimensões literárias, pensando especificamente no sujeito, na formação desse sujeito, pensando na construção desse mundo possível, né? É ter acesso a essas obras, e aí aqui eu queria destacar com todos os grifos possíveis, ter acesso a elas não é um luxo, então, dedicar um tempo central à leitura literária não será um luxo, né? É um direito, é um direito cultural como acesso ao saber, é um momento de acolhida, e é um momento de acolhida que não se resume ao primeiro dia de aula, ou a primeira semana de aula, a gente precisa cuidar desse restaurar, né? Ao longo, não só de um semestre, talvez, né? Então, não é um luxo ter acesso às obras, cuidar de colocar essa leitura literária como centro, e não como, ah, não, a gente tem que dar conta de outros conteúdos, e aí diria que não só a leitura literária, mas o espaço para a arte, o espaço para a música, né? Outras linguagens que possam, que nos constituem e que possam ajudar a dar nome ao que vivemos, e que não foi pouco, né? Pode avançar. Por favor. Então, é, diante de tudo isso, temos essas perguntas, provocações, de que currículo nós estamos falando, de que, qual currículo é esse, é o currículo da escola, é o currículo do município, é o currículo do estado, é a BNCC que traz como possibilidades para se pensar o currículo, qual é o currículo, né? Qual o propósito desse currículo? Então, é um currículo que está feito pensando em, na manutenção, né, desses sujeitos nos lugares que estão, ou com uma possibilidade de acesso a essa cultura. Elaborado por quem? Quem elaborou esses currículos? Então, são algumas perguntas que norteiam, e aí a última que eu queria colocar aqui, dessas perguntas, é para quem eles foram elaborados? Em que contexto? Então, eles foram elaborados para crianças, para jovens, que jamais se pensou que ficariam quase que dois anos fora da escola. Então, a gente já tem um alinhamento, um ajuste enorme a ser feito por conta disso. Quem são as crianças hoje? Quem são os jovens hoje? Não são os mesmos que a gente pensou quando elaborou esses currículos, né? Eu trouxe aqui algumas referências, eu nem vou ler, mas de uma forma geral, a ideia dos currículos, pensando na forma, no currículo de leitura especificamente, pensando nessa formação do leitor, traz a linguagem como uma prática social, fala do lugar de uma educação integral, né? que compreende o desenvolvimento do sujeito em todas as suas dimensões, fala de uma linguagem como uma construção humana que se realizam em contextos históricos e culturais, né? então são portadoras e constitutivas de identidade. Então, essas são algumas premissas, né? Alguns dos textos que circulam nos currículos. Mas a gente tem o currículo lá da prática a partir de agora e que, na verdade, já sempre teve, né? Quando a gente pensa nesse propósito do currículo, ele é um currículo para, de fato, apoiar e orientar o que vai ser desenvolvido ou é um currículo que foi feito burocraticamente para prestar contas, né? Então, qual é o propósito desse currículo? E qual será o propósito desse currículo hoje, né? A partir de agosto, quando a gente retoma e a grande maioria das redes retomando o ensino presencial, né? Então, qual é esse propósito? Como é que a gente vai olhar para a formação desse leitor? A leitura como algo como luxo ou a leitura como centro? A leitura literária, né? Pode passar? A Malu diz aqui, né? Malu Carvalho, eu ouso dizer que se nesse retorno a literatura fosse o foco, seria um abraço não somente nos alunos, mas também nos professores. Seria incrivelmente acolhedor. Não é o que precisamos? Eu concordo com você, Malu. Eu acho que sim. Acho que é o que precisamos. E aqui a ideia não é colocar numa hierárquico, né? Fazer uma relação hierárquica, o que é mais importante, mas é numa relação de equipolência. Pensar em como que a gente não abre mão dessa leitura literária e olha pra ela como esse abraço. Vou pegar emprestado a sua palavra aqui, o seu enunciado, Malu. É um abraço. A leitura literária, pensar como um abraço que acolhe a todos, alunos, pais, funcionários da escola. E aí, eu acho que já fazendo propaganda das próximas mesas, a Bia e a Thais que conversarão sobre os gestores, elas vão trazer com certeza várias questões relacionadas à instituição, né? E pensar, ajudar a pensar nesse papel da instituição nesse retorno, né? Porque isso não está na mão do professor, isso não é uma decisão única do professor, é uma decisão da instituição. Qual é o currículo que a gente vai olhar em sintonia, claro, ao currículo da rede municipal, o Estado, enfim. E aí, para já fechar aqui, eu trago alguns fragmentos da Neide de Almeida, né? Que ela diz o seguinte, ler e escrever são práticas sociais que implicam, para além de compreender uma língua e seu funcionamento, a necessidade de entender como serão usadas a leitura e escrita, os contextos dessas práticas e como os sujeitos serão afetados por essas experiências, né? Então, ele fala, né? Dessa leitura. O La Rosa, ele vai falar, né? Da experiência como aquilo que nos toca e a experiência de leitor, né? Como é que esses sujeitos poderão ser afetados por essas experiências de leitura, de escrita e aqui especificamente de leitura, dessa leitura literária. O que que forma um leitor? Um acervo lotado de livros, claro que é fundamental e hoje em dia as escolas avançaram muito em relação a isso, mas a gente não adianta ter uma biblioteca lotada de livros, uma sala de leitura lotada de livros, se esses alunos não têm as verdadeiras experiências de leitura, né? Se eles não são afetados por essa leitura. E se não tem uma neutralidade nas práticas de ensino, o que a gente sabe, então o que determina esse currículo, escrito por quem, escrito para quem, então há uma dimensão política no currículo, quando a gente decide o que ensinar, o que ensina? Quais livros são bons livros? Quais livros eu posso ler? Quais livros eu não leio porque o conteúdo pode assustar, o conteúdo pode provocar, o conteúdo posso não aprovar, então é uma dimensão política, né? A gente decide, o professor, a escola, a rede, o que ensinar, como atuar nesse processo. Poderemos nos comprometer com a legitimação, com a transformação dos nossos currículos. e eu acho que assim, os currículos eles estão muito recentes, né? Os municípios foram finalizando seus currículos aí em 2019, 2020, alguns em 2018, enfim, eles estão, são currículos frescos, né? Mas a gente já tem que pensar nessa transformação desses currículos, dos livros didáticos que temos, nenhum livro didático foi pensado nessa circunstância, né? Desses alunos com quase dois anos sem uma frequência presencial. Então, eu gosto sempre de pensar nisso, uma criança que estava no primeiro ano, né? Em 2019, o último ano em que ela não teve nenhuma interrupção, ela volta em 2022, vamos supor, né? Que vai ser um ano que a gente imagina que vai estar voltando. Então, ela volta já para um terceiro ano, né? Então, para um quarto ano. Então, existe uma brecha, um buraco para a gente pensar. Em síntese, é preciso implementar outras perspectivas, construir novas formas de olhar, de entender e de significar a nossa história e as nossas identidades. Só para fechar aqui, a Lili fala dos acervos da biblioteca, da importância numa das dimensões dos gêneros, né? A gente tem muito isso nos currículos, a diversificar os gêneros literários e aí a gente está trazendo aqui a questão dos gêneros discursivos e aí a gente também coloca um ponto a mais nessa questão de se pensar nos gêneros. Quais, quem são esses autores que constituem esse acervo? É o que, existem autores homens, existem mulheres, a gente lê, traz a literatura de autoras que também ou só prioritariamente autores, né? Trazemos autoras, autores negros, pardos, trazemos a literatura de autores indígenas, autoras indígenas, enfim, então como é que a gente diversifica esse acervo e pensa nessa formação desse leitor? Acho que é isso, Lili, que bom que você já chegou aqui para a gente continuar a conversar, Rafa, e basicamente acho que era isso, essa era a última palavrinha. Muito bom, Rê, bom te ouvir e as questões que você traz, né? Eu fico pensando nessa nessa diversidade, né? nessa heterogeneidade que você fala, que os professores vão encontrar nessa volta, que sempre se encontra na sala de aula, mas que agora a gente também vai se deparar com experiências muito diversas nesse período, né? Quer dizer, o que as crianças, os jovens, os estudantes, viveram em suas casas, e aí uma diversidade também em relação ao acesso que se pode ter e que não se pode ter à internet, às propostas encaminhadas pelas escolas, né? Ou seja, a gente vai se haver com um desafio para além da heterogeneidade comum, né? E aí, muito bom te ouvir e o jeito como você foi costurando, né? O currículo e essa maleabilidade do currículo, né? Que elas, é necessária sempre, mas sobretudo agora, né? Gente, eu vou começar aqui trazendo os comentários do chat, vou começar pelos mais fáceis, que são mais técnicos, muita gente comentando, né? Do quanto seria necessário que os gestores, né? Estivessem assistindo essa, esse debate, essa mesa que está sendo super importante, muita gente falando do quanto as provocações ou as reflexões trazidas por vocês ajudaram a ampliar, né? Essa reflexão sobre o retorno em agosto, né? E muita gente aflita perguntando como pode rever a live, porque tem muita coisa que gostaria de rever ou repassar para os gestores. As lives, todas as mesas da jornada pedagógica ficam salvas aqui no canal Letrinhas, então vocês podem revisitar quantas vezes quiserem, podem recomendar, mandar link para o pessoal dentro da equipe da escola, tá? E daí vocês conseguem revisitar os PPTs também, que vocês falam, ah, perdi tal referência, né? Algumas referências foram colocadas no chat que vocês perguntaram e outras estão no PPT que está disponível nessa gravação que tão logo termina que já fica disponível dentro do canal do Letrinhas com Z, né? Eu acho que um dos pontos altos que arrancou lágrimas minhas e de muita gente que estava assistindo foi o momento que a gente escutou a voz das crianças, né? E elas trazendo a importância de uma reflexão sobre a vida, a vida delas, a sobrevivência que apareceu num texto escrito, né? Mas a preocupação com a sobrevivência dos outros, das famílias e a saudade dos professores, né? E a saudade desse aconchego, né? E acho que dá um pouco o tom da expectativa que elas têm nesse retorno do presencial, que é do aconchego, que é do acolhimento e do quanto vocês urdiram isso, a gente vai ficar nas metáforas do universo da tecelagem, né? Que a Ana Carolina já trouxe, né? Vocês urdiram isso com a literatura, né? Do quanto quando a gente tira a poeira da linguagem, né? Ou usa ela de um outro modo, a gente consegue acolher e aconchegar de um outro modo. Muitos comentários sobre isso, né? Da importância da escuta, né? De como trazer a literatura para a centralidade desse retorno e desse acolhimento é uma possibilidade de escuta, né? Efetivamente, é uma possibilidade de conversa. Então, queria que vocês começassem falando um pouquinho sobre isso, né? Ressaltar mais uma vez essa tessitura, né? Desse acolhimento e teve uma fala maravilhosa de uma professora que falou que a leitura, um aluno de um ano falou para ela que a leitura era quase um abraço ou um colinho. Um sofá, né? Um sofá, né? Um sofá gostosinho. Um sofá gostosinho. Bom, enfim, e para além disso, teve um outro ponto que chamou muita atenção quando a Renata começa a trazer os dados sobre a leitura e pandemia, leitura e jovem e juntando um pouco com o que a Ana Carolina já vinha trazendo antes, acho que durante a pandemia o que a gente vê é uma busca pela leitura, né? Com dois objetivos, né? Um é ler para tentar entender esse estado de alerta, né? Então, daí são as leituras informativas e de não ficção, né? E a outra é ler para tentar sair desse universo, né? Sair desse universo das notícias, sair desse universo da pandemia e aí é o espaço da ficção, né? É o espaço da linguagem desempoeirada. Então, esses dois pontinhos para a gente começar o debate. Quer começar, Lili? Posso começar? Eu me lembro de um autor que é o Daniel Golding que fala sobre a hospitalidade da leitura, né? Que é daquele livro Os Dias e os Livros da editora Pulo do Gato. E ele fala, né? Da leitura como acolhimento, como essa essa entrada no universo da ficção, né? Que é esse outro mundo mas que fala do nosso mundo, né? E das pessoas que habitam o nosso mundo e das diversas formas de vida, portanto, é uma apresentação do mundo, né? Como essa entrada no universo da ficção e por meio da literatura vai nos nos aproximando, né? E nos fazendo entender melhor que mundo é esse, né? Esse território aparentemente estranho e que ficou mais estranho agora, né? Então, eu acho que que todos nós estamos necessitados, né? Da compreensão de que mundo nós estamos, né? Então, eu acho que quando a gente e as crianças também, né? E os jovens também, tá todo mundo muito mexido, né? Porque as nossas vidas ficaram de perna pro ar, porque o mundo ficou de perna pro ar, né? Porque a gente foi jogado numa situação, né? Num estado de incerteza que faz parte da vida, mas que se se aprofundou, né? Nesse... Então, tá todo mundo jogado num estado de incerteza. E a literatura, ela é o canal de acolhimento, né? Porque ela fala disso, ela dá espaço pra isso, ela dá um contorno pra essas experiências, ela fala sobre o mundo, ela nos ajuda a compreender melhor o mundo, a pensar melhor sobre o mundo. Então, acho que a centralidade, quando a gente fala, né? A centralidade é essa, né? É usar mesmo, lançar mão desse canal que é a literatura pra... pra... pra que, enfim, a literatura nos ajude, né? Nessa hospitalidade, nesse conhecimento desse mundo, né? É, acho que... Estranho. Pensando, né? Na questão dessa escuta, né? O quanto é a... Com certeza, a literatura, ela abre esse caminho, né? Então, a partir... E eu acho que é muito diferente, né, Lili? Eu acho que... O que a gente não está dizendo, né? Acho que é importante falar isso. O que a gente não está dizendo não é transformar a leitura a serviço de, né? É muito diferente, né? Então, assim, ah, eu estou trabalhando, então, com a literatura e eu trouxe um livro pra explicar sobre tal sentimento ou eu estou trabalhando com a literatura para ouvir as crianças, mas pra ensinar sobre este conteúdo. Não é disso que a gente está falando, né? Eu acho que é importante a gente marcar que não é desse lugar, mas é justamente dessa... dessa possibilidade de... de provocar essa experiência, né? De leitura e para que as crianças, os jovens, possam falar das suas experiências, né? E eu acho que você marcou muito bem. Eu falo, me dá um frio quando eu escuto as pessoas dizerem foi um ano perdido. Eu falo, gente, uma criança ouvi que ela viveu um ano, ela aprendeu, a gente não sabe o quê, mas ela aprendeu muito, né? E ela ouvir que aquilo é perdido, o que a gente está dizendo para ela, né? Então, assim, como é que a gente acolhe esse saber que foi construído com as famílias, que foi construído nas suas casas, que é um saber diferente do saber da escola, né? Mas não é um saber menor e às vezes a gente... E aí me coloco aqui essa arrogância da escola de achar que só o saber da escola é legitimado. Então, como é que a gente dialoga para isso? Eu acho que é importantíssimo. É, e aí pensando também, né, no lugar da conversa, né? Na importância, acho que muitos professores aqui, muitas professoras, né, muitas pessoas no chat falando da importância da escuta quando você traz a voz da criança e do jovem, né? Essa importância também desse lugar da conversa, que é o lugar também da literatura, né? E aí me lembrando aqui do que o Eide Chanders fala, né, que a conversa é quase tão importante quanto o ato de ler, né? E que a conversa, de certa forma, é ler de novo, né? É voltar a ler. Então, como conversa e leitura, elas estão indissociadas, né? Elas são parte de uma mesma... Então, a leitura e a conversa, né? Poder ter acesso a essas experiências das crianças, não só por meio da avaliação, para saber o que elas aprenderam ou não, né? Mas para saber o que elas viveram, o que elas experimentaram. Como é que elas dão nome a esses sentimentos, né, que elas experimentaram, e, enfim, esse abraço, né? Que acho que é uma palavra que foi trazida aqui, né? Uma prática que apareceu bastante no chat, quando vocês estavam falando de práticas, Ana Carolina, no começo, né? E pensando que facilita nessa conversa, são os clubes de leitura, né? Tiveram seis ou sete comentários no chat falando de surgimento de clubes de leitura virtuais, para a comunidade escolar. Daí eu queria já emendar aqui, eu não sei se vocês já tinham terminado de responder ou não, desculpem. Tá, acho que sim. Emendando a temática dos clubes de leitura e das conversas, com outros comentários que apareceram aqui no chat, que falavam de pensar nessa comunidade escolar com os outros profissionais, para além dos professores que estão dentro da escola, né? A importância dos bibliotecários, né? A biblioteca que traz a riqueza desses acervos e essa ponte, essa parceria, né? Dos bibliotecários, tanto com direção, tanto com coordenação, quanto professores e com pais, né? Para essa tessitura dessa comunidade de leitores e de acolhimento, né? Nesse Volta às Aulas. E falaram muito dos outros profissionais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, que também estão dentro da escola, né? Como a gente consegue criar essa rede de cuidado e acolhimento na escola, para os alunos, para a comunidade escolar e para a própria, para o próprio corpo docente, né? Que a gente só consegue cuidar dos outros quando a gente cuida de si próprios, né? Já retomando aqui a contação de histórias da Silvani, hein? Está ficando tudo circular aqui isso. Só na continuidade, Lili. Tudo costurado, né? Tudo costurado para a gente ficar na metáfora. Quer falar aqui? Não, eu só ia pensando nisso que a... Nessa provocação, né? Que a Rafa traz dessa formação, a gente está falando aqui muito do acolhimento pensando nos estudantes, né? Nas crianças, nos bebês, né? Estamos falando de criança, mas a gente também está pensando nos bebês, nas bebês, enfim, nos jovens. Mas, sem dúvida, a gente também tem que olhar para esse professor, para essa professora, né? Então, que viveram, enfim, todo o... um percurso aí e que voltam com medo, né? Não tem como. Voltam com medo para a escola. Então, como é que, enquanto direção, como instituição, a gente pode cuidar disso, né? E aí, e a gente vai olhando para cada sujeito. E esse coordenador, né? Como é que a gente pode cuidar, e aí já extrapola, não só a instituição, mas para a rede, né? Qual é o cuidado dessa rede com esse coordenador, com esse diretor, com essa diretora, né? Então, é um momento em que todos precisam. E qual é o grande receio, né? Da pressa, né? Que é uma da falta de tempo ou de querer recuperar um tempo perdido. essa ideia tão questionável de recuperar um tempo perdido, nesse sentido, atropelar essas relações, esse, bem entre aspas, né? Esse luxo, ou esse tempo, né? Que não é luxo, como a gente está falando, dedicado a essas questões da leitura, da literatura, com possibilidade de conversa, de pensar, de reencontrar um sentido na vida, né? Porque acho que isso é o maior desafio que a gente tem, reencontrar esse desafio, desculpa, reencontrar esse sentido da vida e esse desejo de aprender, né? Como aquele jovem diz, a minha prioridade é sobreviver. O que pode ser mais interessante para mim na escola, né? Então, como é que a gente não cai nessa armadilha de querer cumprir em um semestre ou que não foi trabalhado, sei lá, em dois anos, né? É, perfeito. Acho que é isso mesmo, né? Eu queria só retomar, né? A Rafaela falou da questão da biblioteca e eu estava procurando também nos comentários, mas não achei, né? Acho que sim, acho que a biblioteca, ela tem um papel central na escola, né? de, se a gente fala que a literatura tem um papel central, né? Então, a biblioteca tem esse papel central, inclusive de fazer essa articulação, porque se a gente também fala que é fundamental a gente construir uma comunidade de leitores da escola, ou seja, articular todos, né? Não é uma questão só do professor de língua portuguesa ou do bibliotecário isolado, o lugar dele é um lugar central. E tem um outro aspecto que me chamou a atenção quando a Renata estava trazendo os dados da pesquisa, né? Retratos da leitura e aí a Rê fala, né? Que a leitura, ela se dá sobretudo, né? Entre os adolescentes, né? Tem um índice grande e para quem está na escola, né? Entre aqueles que estão na escola. Então, acho que a biblioteca também tem esse papel, porque ao longo da vida, né? A biblioteca é o que fica, né? Em termos de contato com a leitura, ela é o canal possível muitas vezes, né? Então, ela também tem um papel fundamental aí, né? Quer dizer, depois que a gente sai da escola, aonde a gente lê? A gente lê na internet, a gente lê, mas a gente lê muito também na biblioteca, ou deveria, né? Enfim, como sendo esse espaço aí de uma permanência da leitura. E só queria terminar, né? Falando um pouco sobre os clubes de leitura, eu acho que teve um, tem um aumento, né? De clubes de leitura, a gente escuta muito as pessoas participando de clubes de leitura, seja dentro da escola, seja fora da escola, né? E aí me chama a atenção, acho que essa necessidade de compartilhar, de ler junto, né? De ler e conversar, e aí, de novo, a gente pode fazer essa ponte, né? Como é importante trazer também essas práticas pra dentro da escola, né? E como, é isso mesmo, ler é ler junto também, né? Ou se é ler de forma isolada, é depois ler e conversar, né? Ler e trocar, pra ampliar os nossos sentidos que foram construídos naquela leitura, né? Então, eu acho que os clubes de leitura, eles vêm, né, nesse crescimento, mostrar isso pra gente também, né? O quanto a leitura é junto, é compartilhada, é troca, é conversa também, né? E como isso precisa estar presente na escola e na vida, né? E na vida e na escola, enfim. Fiquei pensando aqui na questão das famílias, né? Da participação das famílias, dessa comunidade de leitores, olhando não só para os profissionais, mas também para as famílias. Eu acho que, assim, um dado que a gente tem foi o quanto, nessa, na pandemia, as escolas, os professores, as professoras se aproximaram das famílias, né? A gente sempre teve uma queixa de que as famílias eram distantes, ou mesmo que a gente, a gente achava que a gente sabia quem era, né? Essa família. E o que a gente viu, e eu acompanho por conta das professoras, professores, enfim, coordenadores nas formações, é o quanto, ao buscar alternativas de acesso com essas crianças, né? A escola, aí a professora, a coordenadora, conheceu uma realidade que muitas vezes ela não conhecia, né? Então, descobriu, e eu costumo dizer, aí vem nas miudezas, como você colocou, vem nas miudezas porque é a cena que passa por trás da imagem na câmera, então, e aí você, ela olhava e falava, puxa, ela está num quarto dividindo com mais não sei quantas pessoas, é a informação de que era um celular para cinco ou seis, ou sabe-se lá quantos utilizarem, lembro de uma professora dizendo que o pai escrevia só à noite para responder os chamados, né? Que ela colocava nos grupos de WhatsApp, porque era o único, ele era guarda noturno, então, a hora que ele conseguia se aproximar de um lugar de acesso de internet, era noite, então, ele começava se desculpando, ele dizia, eu sei que você está no seu horário de descanso, mas esse é o único horário que eu tenho acesso, então, o quanto essa dimensão das famílias que a gente não tinha, hoje a gente tem, eu acho que o grande desafio também é como não se perde isso, como a gente continua incorporando alguns projetos de leitura que eu também acompanhei, as famílias ficavam muito felizes dos livros chegando em casa, né? Claro que a gente tem uma questão de uma queixa, não estou aqui, da sobrecarga das famílias, de como elas foram acionadas, as mães que trabalham, enfim, que tinham que lidar com uma série de coisas, mas também o quanto a possibilidade desses livros que chegaram, nessa perspectiva de ser restaurador, de dar uma possibilidade de outra, de sair desse mundo de horror e encontrar um mundo outro possível e que me ajudasse a lidar, o quanto isso foi importante, então, isso num contexto de pandemia, como é que a gente não perde isso, né? Eu acho que essa é uma provocação importante quando a gente está pensando nessa formação de leitores, né? Um acervo não é, e aí, assim, o quanto esses acervos são fundamentais de circularem, né? E não ficarem exclusivos dentro de um armário fechado, né? Enfim, fiquei pensando nisso, nessa formação dessa comunidade leitora, incluindo as famílias, né? Perfeito. Gente, nosso tempo já estourou, como vocês devem imaginar. Eu tenho que anunciar aqui as vencedoras, as sortudas, na verdade, do sorteio dessa mesa, foram Iracema Serra Maia Neto, Neta, de São Luís, Maranhão, Vanise Batista de Souza, de Freitas, Salvador Bahia e Cecília Landal de São Paulo, SP. Lembrando que agora os participantes da jornada têm acesso também a um cupom para compra com desconto no site da Companhia das Letras, desconto de 50%, então, para quem não foi sorteado, não fique muito triste, tem um incentivo aí de desconto, é o cupom que está aparecendo no banner e as regras de utilização do mesmo também, e antes de dar o tchau, o derradeiro e agradecer, muitas pessoas interessadas no Instituto Avisalá, Ana Carolina, perguntando como faz para ter acesso a mais conteúdo ou integrar o Instituto, então, se quiser responder o institucional e daí depois a gente vai para as despedidas. Isso, ou eu ou a Rê, né, somos as duas do Avisalá, mas tem o site do Avisalá, que é www.avisalá.org.br, acho que é isso, né, Rê? Sim. E ali vocês vão ter bastante informação de contato, tem as redes sociais também, Instituto Avisalá, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, e acho que nesses canais vocês vão achar bastante informação sobre institutos, trabalhos realizados, as publicações, a gente publicou por muitos anos, 18 anos, a revista Avisalá, tem muito conteúdo disponível no site das revistas, tem o blog do Avisalá, que também tem artigos, tem dicas literárias, enfim, e tudo mais. Isso aí. Alguma coisa a mais que vocês lembram? Eu acho que é isso, tem os cursos, né, que também é uma possibilidade de conhecer o espaço, enfim, os programas, então acho que a Lili já deu as dicas aí. Boa. E antes de me despedir, assim, muitas perguntas que chegaram no chat, vou aqui cometer a audácia de responder uma delas com uma coisa que vocês falaram e vocês aqui presentes veem se eu estou fazendo isso corretamente. Muitas pessoas perguntando assim, e quem cuida dos professores, né, e quem cuida dos educadores, quem acolhe, né, essas pessoas que vão ter que acolher, né, os alunos, as famílias e eu acho que a Renata e a Ana Carolina comentaram, né, que uns acolhem os outros, né, é importante, a importância, né, de você ter essa comunidade, né, com uma ordidura firme, uma rede de apoio, né, para todos. Diretor apoia coordenador, que apoia professor, que apoia aluno, que apoia família e uns apoiam aos outros, né, e você tem uma rede, você tem a política pública que apoia os diretores, é a importância de estar todo mundo junto, né, nessa rede de cuidado e nessa rede que tem que rever, né, e repensar esse currículo em função desse contexto premente, né. É, e aí, Rafa, eu acho que a gente pode convidar também, né, as pessoas para assistirem à mesa da Beatriz Gouveia e da Thais Costa, que vai ser na quinta-feira, né, de manhã, porque elas vão falar bastante disso, elas vão falar do papel do coordenador e do papel do diretor, portanto, vão estar falando também. Isso vai estar muito em pauta, né. Bom, gente, me despeço, agradecendo a Ana Carolina e a Renata Frauendorf, lembrando que agora às 17 horas a gente volta com uma mesa com a Mel Brits, discutindo a história da literatura infantil juvenil brasileira, e passar a palavra para vocês se despedirem. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a minha parceira Renata, que planejamos juntas essa fala, essa mesa, e agradecer a audiência de todos vocês, as perguntas enviadas e essa interlocução que é sempre tão boa. Também agradeço a participação, é um prazer estar aqui falando sobre leitura, falando com a Lili, falando com tanta gente que esteve aí nos acompanhando, como eu aprendi com a Rafa no evento passado, a gente agradece poder entrar na casa das pessoas, né, Rafa? Porque a gente entra e não pede nem licença, a gente vai chegando, então, super obrigada por nos acolherem, né, de alguma forma, e a gente ter passado esse momento juntos. Obrigada, obrigada, Rafa, Lili. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada.